Fala pessoal, tudo bem com vocês? Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo De Caspitula E voltamos aqui com o webcam Do que? Caspitula Do que? Caspitula Bom, voltamos aqui com o WebSkens Nossa, esqueci que tá com essa roupinha super sexy Ah, pera, eu não esqueci de pôr Eu coloquei aqui, ó O vídeo não tá gravando, pera Fala pessoal, tudo bem com vocês? Que história tá rindo? Tá bom, eu vou confessar que eu acabei de fazer essa intro Eu vou colocar aqui em pedaço de um vídeo E hoje eu esqueci de pôr o vídeo pra gravar Parabéns pro Nenho, palmas Bom, voltamos aqui com o webcam agora Porque nós temos todo o nosso tempo aí pra produzir vídeos Pra lavar roupa, não Mas pra pôr webcam, sim Sim, certo? Então Espero que vocês gostem Não esqueçam de avaliar o vídeo aí Porque agora Caspitula, Minecraft, a série E as outras séries aí Que sem seu sonho vai ter webcam aí Uou Eu ia falar que a gente Agora tá de noite Então, eu ia falar que a gente tava Tipo, todo o tempo em dedicação a vocês Sabe, aquela introzinha das Casas Bahia Todo o tempo em dedicação total a vocês Mas eu pensei bem, Mori E mesmo a gente viajando A gente tava pondo o nosso tempo em dedicação a eles Ah, sim Porque nós estávamos viajando para ver eles Sim Nós viajamos para a X5 Mega Arena Presta atenção Ó Pegou aí? Pegou Certeza que ia se pegar Mas depois vocês me devolvem que é meu, viu? Ela é minha namorada É Ela só te impressou pra vocês É preciso assistir esse vídeo Dá like nesse vídeo Depois vocês devolvem No final do vídeo Só emprestei só É que nem óculos 3D no cinema Eles só te emprestam É Você vai lá, assiste Depois você devolve É Ok Bom Mori Eu li os comentários Incrivelmente eu tive tempo de ler os comentários Caraca, que música chata, Mori Aí se eu colocar uma musiquinha de fundo vai bugar tudo Não, vou deixar essa musiquinha porque eu gostei dessa musiquinha e eu gostei também Tá, Mori, vamos lá com nossos amigos coreanos Que enquanto isso eu vou explicar Onde você colocou o meu disco? Volta aqui com ele Foi o... Ah, tá aqui Não, não foi não Tá aqui Onde? No chão Agora ele vai comer Peraí Na porta, Mori Um é Um é Então, uma gumela na verdade falou pra mim pelo Twitter E eu vi alguns pessoal também falando nos comentários Que pra gente ficar mais amigos deles Nós vamos ter que movimentar esse comércio Nós vamos ter que... Ah, a gente vai ter que trazer fregueses Não, né Nós vamos ter que vender mais itens para eles Mas, Mori, você viu o que aconteceu aqui? O que aconteceu? Eita, preola Eita, caspita de preolas Eles demoliram, ó Ué, mas cadê o carinha que era pra estar construindo isso aqui? Eu não sei, eu acho que os arqueiros mataram, né? Será? Ó, já estão atirando em mim ali, ó What? Não, vamos conversar com o José ali, vem, ó Com quem? Com o José Que cara ali, ó Que cara, Mori? Esse aqui, vem cá Chega aí Ah Mori, o nome dele é Mitsushuro Mitsushuro É muito difícil Mitsuh... Kaji é o nome dele Isso daqui é o sobrenome Ah, Kaji é bom Vai Kaji Oi, Kaji Kaji é o José da China, sabia? Ah, entendi Kaji Ele tem cara de italiano? Mamma mia Tem cara, né? Ô, Kaji, é o seguinte Nossa, ainda bem que ele abriu as pernas Hã? É que essa faixa dele aqui tá aparecendo um negócio pra segurar o... Do Tarzan Aí ele abriu as pernas assim Aí apareceu mesmo com aquelas fitas, sabe? De karate Fumou É, isso aí também Hã... Ele tá falando aqui pra mim Kaji Que os arqueiros realmente mataram eles E ele não foi o único, Mori Mataram mais de um? Vem aqui Eu tava observando isso aqui na ilha, olha E tem uma outra construção ali abandonada E aquela construção tem arqueiros Ah, Mori Nossa, eles vão atirando aqui, ó Sai daqui, Aya Aya Pera, eu vou ter que pegar eles na porrada Para Para Olé Ah, não, eles... Soninho Samurai Ah Eles tiveram a audácia de atacar os nossos amigos, né? Estão de brincadeira, um inimigo, né? E eu queria falar... Eles perderam a noção do perigo E a gente... Porque a gente é o protetor dessa tribo Sim, só que só tem um problema Ah É que como o Moji não adiciona, tipo, defender a ilha A gente não quer nada com isso Mas isso é em prol da nossa amizade Nosso companheirismo Por quê? Porque... Como que é o nome daquilo lá? É... O quê? Gratidão não se compra É Então... Já sai aqui num quartinho Não sei o que eu ia falar A gente vai vir aqui, ó Ó, amor Vamos descer a porrada nesses caras aqui, ó E vão roubar tudo o que eles têm de bom aqui Vamos matar os vagantes brancos Pra eles verem só como é que é bom, né? Matar os amigos Isso aí E não vai perdoar ninguém Perdoar ninguém, meu amor A gente vai matar todo mundo Só vou pegar umas poções de HP aqui Mas, amor, mata ele, né? Oi, pera Ai Você conseguiu morrer Bully! O quê? Bully? Bully? Carne Hum, que delícia Mãe, é sério, eu tô muito triste Por quê? Porque eles mataram nossos amigos Agora elas construíram Não, mas eles 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 renascem Sim, mas Ele vai Tipo, pode nascer um novo Mas não vai continuar a construção Não Eu acredito que não Ah, mas tem que continuar, ué A gente ajuda eles E, amor? Mas mesmo se a gente ajudar Não tem um propósito Porque ele não vai estar lá trabalhando Você entendeu a lógica? Não, tem que ter um jeito Se a gente entregar mais itens pra ele Não sei Acho que Pode ser Que eles resetem Você bateu em mim Perdão Não perdoo Então, pode ser que reseta Mas Não tenho certeza Tá, nessa parte aqui a gente já veio Só que a gente não matou todos eles Lembra que a gente já veio aqui? A gente não veio aqui Foi em outro lugar Veio aqui assim, né? Veio? A gente matou um boss daqui Bom Aparentemente não tem mais ninguém aqui, meu amor Ó, e aqui embaixo matei todo mundo Eu também matei todo mundo aqui Eles não spawnam, né, Gerardo? Não Eles spawnam uma vez só Tá Vamos lá ver Vamos que vem aqui dentro da A marcar caminhos Ah Tá, vamos ver aqui Como que tá as construções Vocês estão construindo Ou vocês estão precisando de algum De algum item Vai dando uma olhade aí Que eu vou ver se tem mais alguém vivo Eles estão precisando de 23 madeiras de carvalho E 20 de abeto Que é a madeira de carvalho Coisada E só isso Nenhum projeto em curso Aqui, essa população aqui tem que aumentar, cara Como que a gente vai aumentar a população? Essa pupula Tá, o que que eu posso vender aqui pra eles? Eu vou vender barra de ferro Vou vender couro Vou vender filé Vou vender os filé pra eles Ih, cara, que eu vendi tudo Tá, uma coisa que a gente tem muito, né De muito mesmo De sobra É couro E... Opa, achei couro aqui Não, que hoje a gente tem um monte Mas eu peguei mesmo assim Porque é o mais ainda É mais ainda, ué Agora eles podiam vir morar no castelo Botas de dinamante Você achou? Achei Com proteção 1, eu acho Como está passando? Proteção contra explosão Olha, uma criança nova É, porque eles renascem, né Uhum Mas mesmo assim, aquela construção acho que já era, Neném Ah, ali tem uma construção nova Eu não tinha visto aquela construção ainda Pera Ó, não tem ninguém vivo aqui mais não Pra gente... Nossa Bom, eles estão seguros agora, né É, eu acho que sim Vamos ver Aqui não tem nada E aqui também não... Ué, que desgraça Ó, tem um cara aqui, ó Matei ele, mamãe A Neném achou o último vagante branco Aqui a gente precisa vender peixe pra ele pra gente ganhar matemão Como ele veio parar aqui? Será que ele escolhe? Umas missão? Deixa eu ver se tem peixe aqui pra mim dar uma roubadinha Não tem Tá tudo cozido já Eu não sei onde tava aquele que tava Esse aqui não consegui pegar Olha, eu acho que... Não tenho certeza não Mas eu acho que matei todo mundo Ó, e aqui tem outra construção também pela metade Mas aqui não tem ninguém pra matar eles Não é? Mas vai ver que tá de fal... Vai ver falta o recurso Não, porque quando... Ele só começa a construir quando ele já tem todos os recursos Xô, xô, xô Tá, vamos lá pra casa, né Pegar o máximo de couro que a gente pode O máximo de... Eu lembro que tinha mais uma coisa Pedregulho A gente tem muito pedregulho Tem O máximo de pedregulho também E vender pra eles Pra ver se a gente ganha alguma moral na vila Nosso objetivo Nesse vídeo É ganhar moral Porque eu quero a minha espada Shin Ser um samurai de verdade Né? É Que samurai que é um samurai que só compra roupa? Eu tô me sentindo cosplay apenas De Naruto Hi! Deixa essa tranqueira aqui Depois eu pego de volta Tem um cara perdido aqui, ó Eu vou deixar essa armadura também Mesmo que ela seja melhor Mas o que importa é a gente ser um samurai Vou aqui pegar as pedras Pedregulhos Cadê? Ah, mas é... Aqui, ó Vem desses pedregulhos que estão soltos Eu tô com preguiça Oi Olha o que? Pera O que foi? Eu acho que ela veio colher arroz Perfeito Ai, que legal Colocar aqui dentro da bolsinha Pra caber mais Eles colocaram... Colocaram? Tocha Na plantação de arroz Sério? A plantar arroz Mas ela burra Não, essa aqui é comprimida Pronto, acho que tá bom Tô aqui cuidando de isso, mãe Não, é o contrário Eu pego o pedregulho Põe na bolsinha E pego na bolsinha E põe no inventário de novo Sou muito burro Pronto E agora vamos ver aqui Se a gente tem mais coisinha Pra fazer couros Tem Tem um pack aqui Deixa eu ver Deixa eu ver qual das coisas aqui Deixa eu ver se eu achava uma lookblock Não é sempre ter lookblock por aqui Ai ai Eu tinha achado uma lookblock Eu não lembro de onde Você abriu ela? Pronto, vou voltar lá Não Deixei pra fazer no vídeo Esqueceu Não sabe mais onde tá É, eu tô aqui, ó Onde? Ah, oi Prispa Oi O que eu vou fazer? Por que você tirou sua roupa de samurai? Porque eu tava tomando muito dano A roupa não é muito forte não, né? Eu vou vir aqui vender aqui, ó Pedregulho pra eles Ah, eu esqueci Corre lá e pega a madeira de carvalho E madeira aberta Aberta não Madeira de carvalho E madeira coisada Preciso só de 20 de cada Não, pega 30 de cada Vai ser mais fácil Vou vender aqui Tudo que que eles compram Daqui Só o couro Ué, achei que eles comprariam pedra também Nenhum item disponível para vender Ah, é porque tá dentro do trequinho Ok, beleza Então vou vender todo o couro aqui Ó, consegui uma conquista nova Que eu consegui um dinner ore Mas eu já tinha dinner ore Ah, é porque a neia que tá com mapa E buga tudo Madeira de carvalho, você quer? Ah Quantas? 20 Ih, não tem Ah, mas tipo bruta É E também da outra Não, vocês não vão dormir não Vem aqui Eu não terminei de negócio Vem aqui Qual é a outra que você quer? A madeira de carvalho Comprensada Sei lá o nome Você põe lá e vira 4 Ah É, tá boa essa de carvalho Isso Tá, vem dormir 20 também Aham Pega umas 30 pra ficar mais fácil 30 vai ficar mais fácil? É, 30 de cada Por quê? Porque não vai faltar E vem danar 24, 28 vai passar Tá bom, né? Vende tudo lá Tem problema não Deu 32 de cada Tá no funúncio O quê? UTP Não tô conseguindo escrever seu nome Deu preguiça Mime, amor Quem foi? Se eu não lembra meu nome Eu não lembro seu nome Lembra Eu acho que eu não lembro Seu nome não é Pedro? É Vai, então Mas que eu não sei Você tem comida, amor? Tenho Me dá comida, por favor Não dá Já tô lá na ilha dos amigos Eu tô aqui atrás de você Ixi Ixi Comida, né? Tentar de brincar, né? Eu não sei vender Por quê que eu falo pra vender? Qual é essa mulher aqui? Cadê ela? Ih, ela não tá aqui não Ah, eu posso elogiar as aldeias Tô afim agora Cadê a moça? Ô Oi Oi De casa Aí Ah, tá Então Compramos madeiras Essa aqui Caraca, pedra não vale nada Nenhum É uma chatice vender pedra Tipo, eu vendi O que eu vendi? Porra, mas eles não compram madeira tábua Oi? Tábua de carvalho eles não compram Ué Só madeira de carvalho Onde você viu a tabua de carvalho? Aqui, você precisa de óbito, lembra? Aqui, ó Madeira aberto Eu falei pra você que isso Ah É de pinheiro De pinheiro? É, meu amor Ah Ah Ai meu Deus Ué, mas já começaram a fazer uma construção Ai, casa Oeste Onde ficou o oeste? Norte Ih, pera Tá fazendo um negócio feio aqui Leste Ou oeste Oeste é pra aquele lado Norte Sul Leste É no W? Eu acho que é Ou é no E Sei lá Sei lá Ih, eu tenho que picotar, amor Picotar? É, picotar madeira Porque não tem Como assim? A gente não tem Ah, madeira de pinheiro É Eu acho que eles tem aqui, ó É a pretinha, né? É, mas escura Tá, eles tem aqui, ó Depois eles plantaram de novo Assim, você vai roubar deles Você falou pra mim que eu não podia fazer isso, Lucas Mas eu não tô roubando O que você tá fazendo? Ah, eu que colhi Eles que plantaram E daí? Tá roubando? Não Tá Compraram um desse daqui Comprei um negócio desse Pronto Não tem mais compra nenhuma disponível Ah Madeira de pinheiro Aqui Madeira de pinheiro Pronto Funcionou? Funcionou Só que precisa de mais Eu tô pegando mais aqui, ó Alguma coisa que você não pode, né? É tipo, destruir a casa deles Pra vender Eu vou destruir uma árvore Mas eles replanta toda vez É, mas eles não reconstroem a árvore Ou, reconstroem a casa Quanto precisa? Quantas precisa? Acho que mais 20 É, peguei um monte já Peguei 30 Vamos lá Ixi, eu não tenho que voltar pra casa Socorro Passo quase morri Mas não tem problema Todo meu esforço É por um bem maior Não é? Tudo pelos nossos amigos, né? Vem me vender Aí Pronto E Completou Nenhum projeto em curso Tá, agora você já pode Construir mais um bagulho aí Fechou que é nóis Eu tô indo vender mais coisa pra ele Vamos ver aqui se Eles estão construindo alguma coisa de novo Tá Por enquanto eu não vi nada de novo Mas você podia Isso daqui é a cadeia? Parece uma cadeia, né? Eu não sei Mas parece Sei lá, Viní O que será que tem aqui debaixo? Vamos ver como que tá a minha reputação Esse já deu uma melhorada Olha, mamãe Eles tiveram um filho Vai deixar de beber Não sei É só um momento, né? De suíte Ok Será que o mesmo que vende aí Vende aqui? Olha, amor Eles estão usando as armaduras Que eles estão fazendo Aham Eles estão ficando mais fortes Mas aí Cadê o cara que vai vender aqui pra mim? Mamãe Para de culpar ele aí Eu já Falei se a gente ainda não plantou uma coisa Olha, ele vende Lembra aquela armação? Sim, sim Eles vendem Vende Dá pra gente conseguir uma casa com isso daí Uma casa em homenagem a eles, né? Aham Olha, meu amore Eles vendem comida Eu preciso dele aqui Tem um negócio que parece um temaki Bom, eu preciso deles aqui Tá bom, pronto Já liberei ela aqui Eu ganhei Ih, acho que não quer me vender Eu ganhei um diner a gente E outros diners De bronze mesmo Bronze e prata Cadê, mamãe? Cadê o cara que ia me vender o bagulho? É esse daqui, ó É a Saika Saika tá vindo já Ô, Kaji Dá um jeito na sua mãe aí, Kaji Pelo amor de Deus Cuidado Oi, aqui o neném Oi, neném Já ganhei reputação? Oi Cadê o neném? Cadê o neném? Pera, mas agora eu não tenho dinheiro Ou não tenho reputação? 2A O A custa Não, o A é o prata Eu tenho o prata Mas não tenho reputação ainda Triste Bom, pessoal A gente vai continuar aqui tentando Nosso amigo Kaji Não tá indo muito Com a nossa cara Não tá indo muito bem nos negócios Talvez mais tarde É, né Quem sabe mais tarde Vamos ver aí até onde eles vão Ah, eu posso comprar? Eu vou comprar, tá? Comprar o quê? Pra ver se arruma Minha reputação com eles Pode, amor Hã? Eu vou comprar o negocinho lá Pegaminho de aldeia Armação Ok Eu posso comprar aqui? Será? Ah, não Tem que esperar chegar, né Coitada Ela vai emagrecer Eu vou comprar 16 diner Qual das duas eu vou comprar? Essa aqui Hum Ih, só dá pra comprar 3 Bom, não Aparentemente não tá construindo nada Triste Bom, gente, pessoal O vídeo vai acabando por aqui Comprei só 3 Que caro esse negócio E a gente se vê No vídeo que vem Com mais um De onde vem Tchau Tchau